Simplesmente a melhor estreia da temporada e eu não vejo ninguém falando sobre ele. The Elusive Samurai começa com um local pacífico e belo, em Kamakura, até que um vassalo de confiança do Shogun, chamado Ashikaga Takayuji, trai o seu líder e organiza uma rebelião. Hojo Tokoyuki, que é o herdeiro legítimo desse reino que foi traído, e escapa do massacre e começa a tentar colocar um plano em ação de reconquistar o poder que sua família perdeu. Ele conta uma história baseada em fatos reais, porém tem muita coisa tradicional de Shonen, personagens ali com características bem diferentes, e no começo me parecia um anime bem infantil, não iria mostrar muita cena de ação, muito go, algo muito pesado, mas eu estava completamente enganado. Porque esse anime mostra tudo, galera. Então se você gosta de ação assim, crua, esse anime é excelente. Fora que as coreografias que eles mostraram nesses dois primeiros episódios foram incríveis. É tudo o que um Shonen precisa e muito mais, porque ele é feito pelo estúdio de Spy Family. E a gente viu que em um anime de comédia, que não precisa geralmente de uma animação premium, eles utilizaram uma baita de uma animação em Spy Family, e agora está utilizando essa mesma animação com uma baita de uma qualidade em The Elusive Samurai. E nesses dois últimos episódios a gente viu que realmente eles investiram pesado nesse anime, e como a gente já sabe da qualidade desse estúdio, eu acredito que eles vão investir até o final, ao menos, dessa temporada. Vai ser uma temporada de alta qualidade em animação. Ainda falando no quesito de animação, não é somente a qualidade, assim, os desenhos, o traço, esse tipo de coisa, que também está muito bom. Mas o que me chamou a atenção foi a arte. Ele tem uns takes diferentes, uns ângulos muito únicos, também uma arte diferenciada, e isso traz uma característica única para esse anime. Traz uma identidade que falta em muita outra obra, que até tem uma animação boa, mas é mais do mesmo. Em The Elusive Samurai não, tem algo único. Todo o cenário é muito bem pensado, todo o enquadramento é muito específico, e diferente do que a gente está acostumado a ver. Então não é mais do mesmo. Esse anime realmente chamou muita atenção com apenas dois episódios. Eu posso estar um pouquinho eufórico demais com somente dois episódios, mas eu achei tão bom esses dois episódios, que eu acho que vale a pena você dar uma chance para esse anime. Tanto é que você não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Vê aí enquanto eu falo, também as cenas que eu estou mostrando para vocês, para você ter noção de quão bom é esse anime. Esse anime é realmente diferenciado. Mas beleza, além da animação, o que tem de diferente nesse anime? Por que você está chamando tanta atenção? E outra coisa que chamou atenção também, além de toda a animação, foi os personagens. Os personagens pareceram muito maneiros, principalmente o vilão. O vilão que é um personagem real, é baseado em um personagem real, é um personagem muito cativante. Ele pareceu ali no começo ser alguém muito legal, principalmente com um personagem principal, que tinha ele como um ídolo, e depois traiu o seu pai e o seu reino, acabou fazendo toda essa destruição, e se demonstrou alguém meio que cruel. Essa diferença do que foi mostrado no começo, para logo depois ele traindo o clã inteiro, isso faz com que ele seja um baita de um vilão. E eu quero muito ver esse cara em ação, parece ser muito badass. Mas se fosse para destacar aqui dois motivos, para você que gosta de shonen assistir esse anime, tem dois aqui muito bons. Primeiro é a crueldade. Eles não estão fazendo nenhuma censura, para mostrar a crueldade dessa guerra civil. E eu acho que isso traz muita coisa boa para o anime, porque é uma guerra. Uma guerra sem mortes não é uma guerra. A gente já sabe, a gente já viu isso em Naruto, por exemplo. Então é bom eles mostrarem toda a crueldade que uma guerra traz, todo o sangue, toda a morte. Isso é bom para a gente sentir o impacto da guerra. É necessário, pô. Ele não está contando uma historinha de, sei lá, culinária. Não, é uma guerra. Então tem que ter morte. Além disso, também, crueldade sempre acontece nesses lugares, e eles mostram tudo. Fora que, também nas cenas de ação, são muito boas. O personagem principal não é muito de trocar poder, trocar espadada, esse tipo de coisa. Ele é mais de fugir, mas ainda se ficou interessante pra caramba. Olha só essa cena dele fugindo da galera, como está bonita. Se fosse pra dizer que ele tem um poder especial, o poder dele é em fugir. E ficou muito legal nessa animação. Eu tô tão empolgado que eu vou até mesmo fazer um review aí, semanal, de Delusivo Samurai no meu canal 2, Dia de Nerd 2. Então se você quiser acompanhar essa história comigo, então se inscreva lá, que eu vou trazer semanalmente um review desse anime, que eu fiquei bem empolgado, vou ser sincero aqui. Então se você quer uma recomendação minha, assista. Eu não tinha assistido até então e não me arrependi. Acho que você também não vai se arrepender. Mas é isso. É um vídeo um pouco diferenciado, mas espero que você tenha gostado e se inscrito nesse canal também. Mas eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.